Agora, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, famosa SMTT, realiza uma campanha educativa de trânsito em alusão ao Dia da Criança. Se cobra muito da SMTT que faça campanhas educativas para que o cidadão respeite a faixa de pedestre. Ontem teve atropelamento ali na antiga Avenida Saneamento, teve atropelamento próximo ao Sebrae em faixa de pedestre, porque infelizmente as pessoas não respeitam. Quem tem informações é o repórter Antônio Cardoso. Estou vendo... Olha, uma zabumba, rapaz. Olha, eu me lembrei de alguém. Antônio Cardoso, qual é a informação aí da SMTT? Diga aí, Antônio. Bom dia mais uma vez, Fabio Henrique, a todos que nos acompanham agora no Balanço Geral amanhã. Daqui a pouquinho já vai começar a aula, né? Já passou das sete horas, mas começou a educação antes de entrar na sala de aula. Educação no trânsito, com essa ação educativa aqui realizada pela SMTT de Aracaju. Existe uma banda aqui, né? O grupo de teatro da Coordenadoria de Educação ao Trânsito da SMTT, que está por aqui na frente, fazendo essa ação que é alusiva ao Dia das Crianças. Melhor dizendo, né? Reinato está aqui com a gente. Ele, que é agente de trânsito, também faz parte da Coordenadoria de Educação ao Trânsito da SMTT. Essa ação, inclusive com a banda de teatro, deixa tudo mais legal, tudo mais alusivo ao Dia das Crianças. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. A SMTT de Aracaju, através da Coordenadoria da Educação, justamente nessa data que antecede ao Dia das Crianças, nada melhor do que reforçar a segurança no trânsito para as nossas crianças, né? Então a gente trouxe aí o grupo Cones de Teatro da SMTT, de forma bem lúdica, com alguns personagens que a gente já trabalha nas escolas, que é a Chapeuzinho Vermelho, que é o Lobo. A gente leva essa história para falar de trânsito para as crianças dentro da sala de aula. E hoje esses personagens vieram também para a rua, para que a gente fizesse justamente essa ação educativa. Quais são os pontos principais em uma ação como essa, né? O que é que a gente tem que ensinar nesse momento? Então, o primeiro passo aqui é identificar a problemática. E justamente foi isso que a gente identificou, né? Ali na Hermes Fontes, os veículos que acessavam aqui, que era para trazer as crianças. A gente observou muitos pais que não faziam uso do dispositivo de retenção, que é bebê conforto, cadeirinha ou assento elevado. E aí, a partir daí, a gente resolveu fazer essa ação educativa aqui, visando realmente diminuir o número de pais que não utilizam esse tipo de dispositivo. Perfeito, Renato. Muito obrigado pelas informações. É isso, a ação sendo feita aqui pela manhã. E é uma ação alusiva, né? Esse forrozinho está bem legal por aqui, viu, Fábio? É contigo. Ok, Antônio. Enquanto isso, mostra a Zabumba aí. A Zabumba, olha. A Zabubinha. Veja, bacana a campanha educativa. Era assim que o Ministério da Saúde tinha que ter feito, né? Então, botar aquela dança que acabou resultando na demissão do Sergipano. É campanha educativa para que as crianças cobrem dos pais o respeito à faixa de pedestre, o respeito à sinalização, porque no trânsito o principal é a vida. Valeu, Antônio. Obrigado. É a turma da SMTT. Atenção, na noite de ontem...